O prefeito de São Paulo, em vez de buscar resolver o problema, se comportou como o rei do camarote. Passou o final de semana, enquanto o povo estava sem luz, em camarote de UFC, em camarote de Fórmula 1. E quando resolveu falar, falou absurdo. Propôs uma taxa para penalizar a população, uma taxa para enterrar os fios da cidade. O prefeito que sequer cumpriu a meta de aterramento de fios da prefeitura, agora quer que a população pague duplamente. Foram famílias vendo sua comida, sua carne estragar no freezer, na geladeira. Foram comerciantes tendo prejuízo. Uma tragédia, um drama. A população não tem que pagar taxa nenhuma. A responsabilidade não é da população, não. Nós vamos cobrar, nós vamos estar ativo na cobrança, porque o povo de São Paulo não pode ficar à mercê desse descaso e desse abandono.